No ar, o FMT.ciência. Hoje no quadro Conversa com Pesquisador, você vai conhecer o professor doutor Ivo Leandro Dorileu, coordenador do NIEP, Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMT. Ele participa do projeto Sistema de Tratamento de Hidrogênio Obtido da Reforma de Etanol para a Geração de Energia Elétrica. Este projeto tem como objetivo atender, com energia elétrica, demandas comunitárias da localidade isolada de Pico do Amor, na cidade de Cuiabá. Quer saber mais sobre este projeto? Confira com a gente! Olá, amigos! Estamos no Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético da Universidade Federal de Mato Grosso, que é um núcleo de pesquisa fundado há 13 anos e que vem desenvolvendo vários projetos na área de energia, principalmente eficiência energética e fontes renováveis. Um dos projetos que o NIEP vem desenvolvendo em parceria com o Laboratório de Hidrogênio da Unicamp é a produção de eletricidade através do hidrogênio retirado do etanol. Um processo que vem sendo desenvolvido exclusivamente no Brasil, na Universidade de Campinas e que conta com a nossa parceria num projeto piloto aqui na região de Pico do Amor, a 80 a 85 quilômetros do centro de Cuiabá. O que motivou este projeto é exatamente a necessidade de o Brasil começar a rever e a renovar a sua matriz energética. Uma matriz extremamente dependente de derivados de petróleo é o que nós temos que mudar daqui para frente. Usar mais biomassa, usar mais energia eólica, mais energia solar e a energia do hidrogênio que é chamado combustível do século XXI. Só para se ter uma ideia, a matriz energética brasileira, na produção de eletricidade, 75% é através da energia hidráulica e somente 5% a 6% conta com a geração através de biomassa e eólica, as duas juntas. O setor sucrocoleiro que utiliza biomassa produz 3% apenas da eletricidade que nós consumimos no Brasil. Então é hora do Brasil voltar os olhos para outras fontes de energia. E é isso que nós estamos fazendo com este projeto de hidrogênio. Bom, este projeto, ele iniciou da forma seguinte. O aproveitamento da biomassa no Brasil, ela tem sido muito restrita. O hidrogênio, ele pode ser retirado de derivados de petróleo ou outros combustíveis fósseis, como é o caso do gás natural. Iniciou-se com uma proposta de tirar o hidrogênio do gás natural. Mas o nosso projeto, por visar energia renovável, nós optamos por aproveitar a biomassa local, que é o etanol. É uma biomassa limpa, produzida no estado e que tem fácil aceitação no meio ambiente. Então, esta oportunidade de utilizar a biomassa local dá uma sustentabilidade a este projeto. Em termos de célula combustível... As células hoje, elas evoluíram muito e elas podem ser utilizadas, como eu disse, com combustíveis fósseis. E a primeira fase deste projeto, instalado em Pico do Amor, em 2006, como vocês verão imagens deste projeto, ele obteve vários resultados positivos. Uma, é viabilizar o hidrogênio como vetor energético para a produção de eletricidade. Segundo, é oferecer uma alternativa do sistema de geração descentralizada. Isto é, nós ficarmos menos dependentes das grandes centrais geradoras. Terceiro, uma viabilidade técnica e econômica, que está sendo estudada na segunda fase. Uma alternativa de energia renovável em locais onde há restrição ambiental e onde há custos altos de transmissão de energia elétrica. Essas células podem ser instaladas. Bom, nesta primeira fase, então, obtivemos esses ganhos, além dos ganhos tecnológicos. A segunda fase deste projeto visa, entre outras coisas, analisar melhor as condições ambientais e as condições técnicas e econômicas de viabilizar um projeto deste tipo em comunidades isoladas. Além disso, o projeto vai produzir uma patente de projeto nacional, vai produzir tecnologia, a maior parte dela com selo brasileiro, o que é muito importante para a pesquisa, para a ciência e tecnologia do Brasil, além de utilizar uma célula combustível inovadora, que são as células de alta temperatura. O projeto hidrogênio em Pico do Amor é altamente viável. Ele é inédito no mundo. Não há nenhuma planta em nosso planeta com este tipo de produção de eletricidade. E está aí aberto a novas pesquisas, a vários campos de investigação na área da física, da química e da engenharia. Nós estamos com essa parceria com a Unicamp, esperando para a segunda fase alguns patrocinadores, como é o caso da Eletronorte, que financiou a primeira fase e deverá financiar a segunda, através de um projeto de pesquisa e desenvolvimento e parceria do governo do Estado, que é para incentivar a comunidade de Pico do Amor, formada por cerca de 50 pessoas, a produzirem em uma pequena fábrica de farinha e de rapadura, a produzir o próprio produto para a própria subsistência e para a venda externa, dando um aspecto, uma contribuição socioeconômica para esse projeto. Então, por essas e outras razões, o Uniep está envolvido e colocando os maiores esforços nesse projeto, o qual nós esperamos resultados muito interessantes, positivos, no médio prazo. Parabéns pela pesquisa e pela iniciativa, professor Ivo, e boa sorte para os próximos encaminhamentos do projeto. O fmt.ciência de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Até mais! A sacola permanente é super prática. Eu já deixo uma no carro e tem uma também que fica perto da porta de casa, né? Quando eu vou fazer compra, não tem perigo de esquecer. A hora que eu abro a porta, ela já está ali, já pego a sacola e saio. Se a gente puder reduzir o que a gente consome, consequentemente a gente diminui o resíduo que a gente produz e diminui a produção também de mais plástico no mundo. Se a gente pensar que desde o primeiro plástico que foi produzido, ele ainda existe no planeta, e a gente pensar o quanto que ainda existe, isso só vai acumulando. O que vai para o oceano, por exemplo, pode virar comida. Muitos peixes, muitos tassarouros morrem sufocados com plástico. Meu nome é Thaís e já faz uns oito anos que eu uso a sacola permanente. Se inscreva no canal e ative o sininho.